Vamos lá, mais um vídeo de SEBINC, dessa vez Agentes Extintores. Características dos Extintores Quanto a característica dos extintores, nós vamos estudar separadamente. Primeiro, em extintores portáteis e em segundo plano, como extintores sobre rodas, mais conhecidos como carretas. Para os extintores portáteis, interessa saber a capacidade, onde ele é aplicado, qual é o alcance mínimo e o tempo de descarga. Extintor de água pressurizada A capacidade desse extintor, assim como o extintor de espuma mecânica, é de apenas 10 litros. Mas a aplicação difere. Enquanto o de água é aplicado em incêndio classe alfa, o de espuma mecânica é utilizado em incêndios classe alfa e incêndios classe bravo. Dos dois, apenas o extintor de água pressurizada tem o alcance mínimo detalhado, que é de 4 metros. E o tempo de descarga dos dois é igual, tanto de espuma quanto de água pressurizada, a saber, 50 segundos. Agora, extintores portáteis de CO2 hipoquímico. Quanto aos extintores portáteis de CO2 hipoquímico, interessa saber que os dois são utilizados para incêndios classe bravo e incêndios classe charme. Porém, o extintor de pó químico seco, ele também poderá ser utilizado no incêndio classe delta. Mas aí, nesse caso, somente um pó químico, que é o MET-LX, que é o pó químico especial. Nenhum dos dois extintores tem referência na nossa bibliografia sobre o alcance mínimo. Porém, na capacidade, todos os dois extintores possuem duas faixas de capacidade. A saber, no extintor de CO2, a gente tem a primeira faixa, que é de 1 a 2 kg, e a segunda faixa, que é de 4 a 6 kg. Já no pó químico, a gente tem a primeira faixa, que é de 1 a 4 kg, e a segunda, que é de 4 a 12 kg. Então, CO2, 1 a 2 kg, 4 a 6, é 1 a 2, 4 a 6. E o pó químico, 1 a 4, repete o 4, a 12. Nenhum dos dois faz referência ao alcance mínimo, porém, no tempo de descarga, o CO2 obedece a duas faixas de descarga, que é o de 1 a 2, correspondendo a 8 segundos, e o de 4 a 6, correspondendo a 13 segundos. No pó químico, ambas as faixas correspondem a 8 segundos. Ainda sobre extintores portáteis, vamos tratar do Alon e do extintor classe K. Para o extintor de Alon, a gente tem a capacidade de 1, 2, 4 e 6 kg. Ele é utilizado, assim como o CO2 e o pó químico, em incêndios classe Bravo e em incêndios classe Charly. Não tem alcance mínimo e o seu tempo de descarga é 8 segundos. O extintor para incêndios classe K, ele tem a capacidade de 6 litros. É aplicado exclusivamente em incêndios da classe K. Não tem faixa de alcance mínimo e o seu tempo de descarga é 90 segundos.